Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 benefícios da caminhada. Então Buda, puxa a vinheta! Benefício número 1, redução do inchaço nas pernas. Benefício número 2, prevenção da obesidade. Benefício número 3, melhora da circulação sanguínea. Benefício número 4, fortalecimento de todos os músculos do corpo. Benefício número 5, melhora da postura corporal. Benefício número 6, melhora da ansiedade e estresse. Ih gente, eu acho que eu pulei algum número aí. Benefício número 7, relaxamento dos músculos da nuca e dos ombros. Benefício número 8, prevenção de complicações cardiovasculares. Benefício número 9, aumenta a sensação de bem-estar. E benefício número 10, afasta a depressão. Então é sempre bom dar uma caminhada aí, né gente? Todos os dias. Então de 10 minutos a meia hora, sempre é bom dar essa caminhadinha aí pra nossa saúde. Eu era bem sedentária antes de eu começar a levar meu filho pra escola. Então, o ano passado eu comecei a levar ele. E a caminhada tá me ajudando bastante em diversas situações aí da minha vida. Principalmente na redução do inchaço do meu pé, né? Que eu tenho úlcera varicosa. Então isso ajuda bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. Me siga no Instagram, é arrobavivenesilvamix. E se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus